Cléo Atriz, CREO MC. Com o novo Oi Cartão Ilimitado, ela liga quantas vezes quiser e só paga 50 centavos por dia. Não falei da festa, vou ligar de novo. Cléo. O gel dele diz que é ilimitado, mas cobra por cada ligação. Esqueci de falar da festa, mano. Eu vou ter que ligar de novo. CREO. Tá bom, te ligo depois. Beijo. Cléo. Vou ligar depois, cara. CREO. Peça o novo Oi Cartão Ilimitado. Ou então, CREO. CREO.